Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo falarei um pouco sobre a adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Basicamente, a gente tem duas situações, denominadores iguais ou denominadores diferentes. Quando as frações tiverem denominadores iguais, você pode repetir esse denominador, no caso aqui é 10, e adicionar os numeradores, 3 mais 4, 7. Então, podemos dizer que 3 décimos mais 4 décimos é igual a 7 décimos. Se as frações tiverem denominadores diferentes, você também pode resolver muito rapidamente aplicando essa técnica. Você coloca um traço grande de fração, multiplica aqui esses denominadores, 3 vezes 4 é 12, eu anoto aqui. Multiplica aqui, 2 vezes 4 é 8, aqui está. Multiplica aqui, 3 vezes 1 é 3, aqui está. Finalmente, a gente repete aqui embaixo o 12 e aqui, 8 mais 3 é 11. Então, essa técnica é muito rápida e sempre pode ser utilizada. Então, se você quiser saber simplesmente como fazer a adição de frações rapidamente, você pode utilizar essas duas estratégias. Denominadores iguais, repete o denominador, adiciona os numeradores. Denominadores diferentes, multiplica aqui, anota aqui, multiplica aqui, anota aqui, multiplica aqui, anota aqui. Repete embaixo, adiciona em cima e acabou. Porém, nesse vídeo, eu vou um pouco mais longe e vou utilizar desenhos para representar essa adição de frações aqui. Vamos lá? Muito bem, a gente pode utilizar figuras para representar o que está acontecendo aqui. Para que em vez de a gente simplesmente executar esses passos aqui, a gente possa visualizar de alguma maneira o que está acontecendo. Bom, temos aqui a fração 2 terços, a gente dividiu o inteiro em 3 partes iguais e pegou 2 dessas partes e a gente destacou de vermelho. Ok? Então, a fração 2 terços está representada aqui. E a fração 1 quarto? O inteiro aqui está dividido em 4 partes iguais e a gente destacou uma dessas partes. Para realizar a adição de frações, a gente deseja adicionar essas partes aqui em vermelho, numa figura só. Veja só o que eu vou fazer. Muito bem, antes aqui a gente tinha apenas 3 partes iguais horizontais, mas aí eu dividi a figura fazendo cortes verticais, 4 partes verticais assim. No total, você está observando agora aqui 12 quadradinhos. E o que a gente fez aqui? Antes a gente tinha 4 partes assim na vertical e a gente fatiou a figura assim na horizontal, a gente fez mais 3 fatias assim na horizontal, de tal maneira que a gente tinha 4 partes no início, agora a gente tem 12 partes aqui. Perceba que a região pintada de vermelho nas figuras não mudou, mas agora ambas as figuras estão divididas em 12 quadradinhos. E como cada uma dessas partes aqui tem o mesmo tamanho que uma parte dessa daqui, você pode visualizar que a gente vai poder reunir de uma forma mais interessante. Eu quero que você perceba o seguinte, agora aqui a gente tem 12 quadradinhos dos quais 8 são pintados. 12 quadradinhos dos quais 8 são pintados de vermelho. Aqui a gente tem agora 12 quadradinhos dos quais 3 estão pintados de vermelho. Então, como ambas as figuras estão divididas em partes iguais, agora fica mais fácil a gente juntar em uma figura só. Veja, como aqui a gente tem 8 partes em vermelho e aqui a gente tem 3 partes em vermelho, 8 daqui mais 3 daqui igual a 11, né? Beleza! Então, essa figura aqui representa o nosso resultado final, 11 e 12 avos. Ela está dividida em 12 partes iguais das quais a gente destacou 11. É claro que você não precisa fazer representações com desenhos sempre que você quiser realizar uma adição de frações. Mas é legal você fazer pelo menos uma vez na sua vida para que você possa visualizar de outra maneira o que você está fazendo ali. Então, com esse espírito, eu desafio você a fazer essa adição de frações, representá-la com figuras e depois postar no Instagram e marcar o nosso perfil, matemática com Demóclis. No nosso perfil no Instagram, eu vou criar uma postagem na qual eu vou realizar essa adição e representar com figuras. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Ele foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você já sabe, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e eu vou gostar de ver. No vídeo de amanhã, eu vou resolver uma equação polinomial do segundo grau. Conteúdo muito importante para aqueles alunos que estão no nono ano do ensino fundamental. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus